Tá pra gelar, abra a porta que eu vou entrar Se afastem que eu vou passar A gangue vai me acompanhar Já pode me fotografar O DJ tocando meu som Capistada na verversão Todo mundo pina pro bar Manta e gelo pra relaxar A geral paga pra ver Quando eu vou aparecer Que roupa eu vou usar Quem vai me acompanhar O que eu posso fazer Se todos querem saber sobre mim E tudo que eu posso dizer é que Deixa que digam que pensem que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Eu vou falar sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Deixa que digam que pensem que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Eu vou falar sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Paparazzi, entrevista, coluna social Um vacilo e você vai pra capa do jornal Garçomando o drink pra cá E o clima vai esquentar Eu só quero me divertir Os manés me colam aqui Esse groove tá bom demais É o DJ quem faz o desfaz As minas chegam pra zara Pode crer, maninho, que hoje eu vou pegar Cheira A geral paga pra ver Quando eu vou aparecer Que roupa eu vou usar Quem vai me acompanhar O que eu posso fazer Se todos querem saber Sobre mim E tudo que eu posso dizer é que Deixa que digam que pensem que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Olofap sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Deixa que digam que pensem que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Olofap sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Puxa o charuto do meu chaco largo Já surge um esteiro ali posicionado Invejoso se morde, as minas secam Fica mordido como me secam Domino o lugar, enchendo de fumaça Zé Bovinho tenta, mas não disfarça A inveja é porque sou um VIP E furo a vila pra tá aqui Quem nunca ouviu falarem do Seven Aquele mano que todas as minas querem Eu deixo o local, um estado de danger Aquela mina tem foto minha na estante Todo mundo brisando na minha roupa larga Comigo a noite, nunca acaba A área VIP é a mais observada Zé Bovinho encara, mina chama de mala Deixa que digam, que pensem, que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Olofap sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Deixa que digam, que pensem, que falem Eu quero é zoar, ninguém pode me parar Olofap sobre mim, baby eu gosto é assim Very importante, faça meu sou VIP Olofap sobre mim, baby eu gosto é assim